Sempre que o amor me quiser Dizer não Resta-me para onde ele for E esquecer-me de mim E esquecer-me de mim Como uma chama Que se esquece Numa fogueira Que arde de paixão Sempre que o amor me quiser Sei que a razão vai perder Que me hei de entregar outra vez Como a primeira vez Sempre que o amor me quiser Vou-me banhar Nessa luz Sentir a corrente passar E esquecer-me de mim E esquecer-me de mim Como uma chama Que se esquece Numa fogueira Que arde de paixão E esquecer-me de mim Música Sempre que o amor me quiser Basta fazer-me um sinal Soprado na brisa do mar Ou num raio de sol Sempre que o amor me quiser Vou-me banhar nessa luz Sentir a corrente passar E esquecer-me de mim E esquecer-me de mim Como uma chama Que se esquece Numa fogueira Que arde de paixão Sempre que o amor me quiser Sempre que o amor me quiser Sempre que o amor me quiser A voz de João Sempre que o amor me quiser Sempre que o amor me quiser Sempre que o amor me quiser Que o amor me quiser Que o amor me quiser